Olha que linda, gente. Maravilha, hein? Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, gente. Aqui o meu pé de amora, ele carregou demais. Muita amora mesmo. Só que ele veio aqui, ó, a rio por cima dos peixes. Aí o que é que eu faço? Eu cato esses galhinhos menores que estão aqui atrás, palhando aqui na minha passagem, e levo para minhas galinhas. Elas gostam muito de amora. Até mesmo porque se eu deixar esses galhinhos aqui por cima da caixa que tem os peixes, vai assombrear e não vai ficar legal. É legal que deixe aqui a caixa no sol para que os peixes tenham aí uma água um pouco mais aquecida. Sem contar, gente, que elas gostam muito. Eu ontem já coloquei alguns galhos. Eu ponho um pouquinho os galhos por dia. Olha só. Elas gostam demais mesmo, hein, ó. Olha o galo chamando as galinhas aí, ó. Olha, viu, ó. Fiquei só com dois galhos. Como vocês que acompanham o canal, vocês viram que a gente abriu ali um pouco ali, ó. Aqui está muito calor. Então a gente dá uma barrufadinha de água para refrescar um pouco o ambiente, ó. Olha, eu gosto bastante. Agora aqui, ó, ficou um ambiente bem agradável. Como eu falei, lá de onde está aquele galo, para cá, ó, tinha uma divisória. Se vocês verem, eu deixei aqui a porta, porque se em outra ocasião eu precisar fechar novamente, eu guardei aqui as telas e todas as divisórias aqui, ó. De um lado aqui, ó. Está aqui as telas da divisória. Se caso eu precisar dividir, eu já estou com todas as madeiras e as telas aqui. Então é só retornar no lugar e a gente fazer. Olha só, gente. Aqui eu fiz o puleiro. Está em outro vídeo. Um puleiro maior. Aí tem que limpar sempre, porque ela suja muito. Aqui nós temos umas galinhas no choco. Uma galinha no choco e tem algumas no ninho pondo ovos. Eu não colhi ovos ontem. Então, aqui nós temos aqui, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze galinhas. Nós temos treze galinhas, mais ou menos, põe sete por dia, oito, até nove, às vezes chega a pôr. Não é todas que põe todo dia. E elas têm um tempo de pôr, né? Ela coloca aí seis, sete, quinze ovos, mais ou menos. E depois elas param por uns dias. Então, vamos alternando. Aqui eu tenho aqui a... Trouxe aqui a... Aqui, olha só aqui. Aqui eu não tirei ovos ontem. Olha só. Naquele ninho ali temos alguns ovos. E aqui temos uma galinha aqui no ninho. Olha que galinha bonita. Essa aqui, eu fiz um cruzamento de um galo que eu tinha. Meu primeiro galo, que estava velhinho, já. Desse galo aqui, olha. O cruzamento desse galo aqui, com aquela galinha preta. Com essa galinha preta aqui, olha. Essa galinha aqui é uma das primeiras. Eu tenho ela e tem essa aqui, olha. Das primeiras. Aí eu fiz esse cruzamento. E saiu essa galinha, essa aqui, olha. Está meia choquinha também já, quase. Não é todas que chocam, não. E saiu essa aqui, olha. Olha que galinha linda, gente. Muito bonita mesmo. Aí tem essa cinza aqui. E essa aqui, gente. É uma galinha assim de... Acho que é cheço, que eu comprei. Para minha esposa. E ela gostou muito. Aqui temos aqui o local da ração. Gente, é assim. Eu... Como eu trabalho muito, eu venho aqui e encho, né. Encho aqui cedinho. E deixo aí. Elaço como o dia inteiro. A minha ração, o que eu fiz? Eu peguei uma porcentagem de milho. Isso aqui é milho moído. Milho moído e tem ração poedeira. Ração poedeira e tem farelo de trigo. Vamos supor. Aqui eu fiz assim. Eu coloquei um potinho desse de milho. Bom, dois potinhos desse de milho. Um potinho de ração. E mais ou menos meio potinho de farelo de trigo. Uma porcentagem pequena. Aí fiz uma mistura. Paguei 104 reais no milho moído. Saco de 50 quilos. Tá com uns 10 de hoje. Nós estamos no finalzinho de setembro, né. 2021. Então, aí a ração 72 reais o saco de 25 quilos. Tá muito caro. Mas como eu crio poucas galinhas. Aí a gente dá pra manter aí um pouco aí. Aí essa ração aí. Tem dia que eu venho aqui e eu ponho o que? São 10 galinhas. Eu ponho 5 potes aqui. 5 potes desse. Esse potinho aqui, se for de água, dá um litro, né. De água, né. Um litro de água. Então, a gente põe esse potinho aqui. Com os 5 potinhos pra elas. Pra elas passarem aí o dia inteiro com essa ração. E aqui eu ponho alguns capim. Essas galinhas são vacinadas contra a Neocaster. Quando de novinha. Já tá na hora de vacinar novamente. E contra a boba também. Terramicina de mês e mês. Eu dou um pouquinho pra elas. A cada mês e mês. Dois meses. E aqui agora vamos catar aqui os ovos. Olha só. Então aqui eu fiz o quê? Aqui eu fiz uns ovos de gesso. Porque elas quebraram ovos. Na realidade é assim. Entrou aqui uns... Aqueles... Um chama de mucura. Outro chama de saruê. E ele quebrou os ovos pra beber. E a galinha provou e gostaram dos ovos. Aí começaram a beber os ovos. Agora foi que eu conheci com esse ovo de gesso aqui. Elas beliscaram bem. Mas elas sentiram que não tinha nada pra elas... Continuar bebendo, né? Então pararam. Mas é muito perigoso deixar ovos. Bastante ovos. Na realidade eu não colhi essa ontem. Não vou... Eu nem coloquei ovos aqui. Pra fazer um vídeo. Mas também não colhi ontem. Não vou mentir. Eu não colhi ovos ontem. Então alguns ovos desses aqui são de ontem. E outros de hoje. Lembrando. Os de hoje não... Não colocaram todas as galinhas ainda. Falta galinha ainda, pô. Então aqui... É muito bom você pegar esse ovo aqui. Com a bucha do lado amarelo. Aquele macio. E lá vai sujeirinha do ovo. Pra poder guardar. Porque segundo os comentários. Que a salmonela. Ela às vezes é a sujeira da casca do ovo. Se você comprar ovo aí em bandejas. Lave bem. Com cuidado pra não quebrar. Mas lave bem. E aqui, ó. Eu vou tirar essa galinha aqui agora. Depois ela vai voltar, né? Porque eu vou tirar os ovos daqui, ó. Ela não é brava, ó. Tá querendo chocar, ó. Eu vou puxar os ovos pra cá. Ela tá querendo chocar já. Pelo jeito. Ó. Tem um ovo de gesso aqui, ó. Ó. Alguns ovos suja, né? Mas depois temos que lavar os ovos. E aqui, ó. Temos bastante ovos. Lembrando, gente. Isso não é sensacionalismo, não. Apenas é ovo de dois dias. Aqui é o ovo de gesso, ó. Ovo de dois dias que a gente não colheu. Eu nem contei quantos ovos. Mas tem bastante. Esse daqui eu vou lavar todos. Pra poder guardar na geladeira, né? Aqui eu não tô pondo pra chocar porque eu não tenho condições de criar muita galinha. Nem tem espaço. E também não tenho dinheiro pra comprar ração. E eu gosto da galinha comendo ração o dia inteiro. Então, já que eu não tenho condições de manter a galinha comendo o dia inteiro. Ó, gente. É mansinha. Essa aqui, ó. Mancinha, ó. Os ovos em letra. Tá querendo chocar, já, gente. Essa aqui chocou. Eu queria tirar do choco. Mas não tem jeito. Ela não sai do choco de jeito nenhum. Aqui não tem... Aqui não tem ovos. Eu já cheguei a tirar os ovos, ó. Mas não tem jeito. Aí, ó. É assim, gente. Lá tem a galinha. Eu vou ver se... Se lá... Eu sempre deixo um saco de ração aqui. Pra quê? Pra cedinho, eu vim por ração pra ela e não tem trabalho. Ontem... Hoje, de mancera, elas furaram aqui um buraquinho, ó. E derramou alguma raçãozinha aqui no chão. É muito importante que você mantenha sempre limpo aqui, ó. Porque elas bebem, ou elas comem, né? Ou então elas ciscam, sacodem as asas e cai muita terra aqui, ó. Ou então terra do bico. Então você tem que lavar a cada dois dias, um dia. Você tem que lavar tudo por fora. Todo dia cedinho você tem que lavar com água e sabão. Que é que se você não lavar, junta uma baba das galinhas e não fica legal. Então você... Aqui são dez litros de água. Dá pra um dia. Todo dia você enche. De manhã cedo. E isso aqui, gente, serve como terapia pra gente. Pra mim que trabalho muito no canal Zé Maria Lima. Isso é muito importante. A gente ter um momento aqui de distração, né? Isso é muito importante. Ali a gente colheu dezesseis ovos. De ontem e de hoje. Não é só de hoje, não. Aí, tô esperando aquela galinha um pouquinho, ver se ela vai pôr outro ovo. Porque não é bom deixar ovo aqui, porque se elas quebrarem um ovo... E, na realidade, cisninho tinha que ser no alto. Não podia ser aqui onde elas estavam transitando. Às vezes eu vou prender no alto, viu? Olha, quando elas se assustam com alguma coisa aí, ó... Elas começam a gritar, né? Olha, tem alguém fazendo barulho ali, ó. Olha, ó. Aqui o telhado aqui, ele é baixo. Tem dois metros de altura. Dois metros e vinte. Então esquenta muito. Então eu dou aqui uma pulverizada de água bem de leve, ó. Olha que bacana, ó. Elas até parecem umas com as outras aí, ó. Bonitinha, né? Olha só. Que linda aí, ó. Olha, então a galinha ali já colocou o ovo, né? Eu vou já lá... A outra... Você vê que... Se eu puxar aqui o zoom... Nós vamos ver... Nós vamos ver o ovo lá... Fresquinho que a galinha acabou de colocar, ó. Agora eu vou esperar ela sair. E ali tem outra... Ó, ali eu tô se alinhando, ó. Você viu como os ovos... É... Tem dezesseis ovos, dezessete. Mas vai chegar a uns dezoito, mais ou menos. A cada dois dias. Esses galos aqui, ela... Eles perseguem muito as galinhas, porque são dois galos. É muito galo pra pouca galinha. Dois galos. Tem que ser só um. Dizem que um galo é pra trinta galinhas, né? Aqui eu só tenho dez com dois galos. Só que esse galo é muito bonito. É um frango, né? Esse aqui é um frango novinho. Começou a baixar a galinha agora. Bem novinho. Aquele lá é um pouco mais velho. Mas esse aqui... Não tem nem seis meses ainda, não. Na realidade, esse frango aqui, ele tem cinco meses e meio. Não chega a ser seis meses, não. Ele tem cinco meses. Vai ser um galo muito bonito quando é reformado. Aquele lá, ele tem seis meses e meio. São um mês de diferença de um pro outro. Ele é mais velho. Embora ela saiu do ninho, aí eu vou lá catar ovo, olha só. Então eu vou aqui, ó. Um ovo fresquinho, 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 fresquinho. Olha só aqui, ó. Agora aqui já não cabe mais na minha galinha aqui, ó. O bacana é isso aqui, ó. Se você criar as galinhas desde novinha, se você vinha uma vez por dia ou por semana e você começar a fazer um carinho nas galinhas, dar atenção pra elas, tem algumas que não deixam chegar perto. Mas essa aqui, ó. Esse casalzinho aqui, ó. Olha que galo bonito aí, ó. Esse casalzinho aqui é que eles não estão com fome. Ó. Tem ração à vontade, graças a Deus. E ela, olha, mas ela é bem mancinha. Ela vem comendo na mão aqui, ó. Já tem outras que não vêm. Agora, quer ver, ó. Eles vêm rapidinho, ó. Mesmo eu falando que não são muito dócil, mas se eu mostrar, gente, uma folha de couve, aí eles não resistem, gente. Eles adoram, eles amam folha de couve. É uma maravilha aí, ó. Olha que legal aí, ó. Sensacional pra eles, ó. Olha aí, ó. Olha que linda, gente. Maravilha, hein. Show de bola. Então, isso aqui é a minha diversão, gente. Aqui é a minha terapia. Você vê aqui que a galinha, as galinhas estão fazendo a fecha com couve, ó. Um canto pro outro, mas a galinha que tá no ninho, ela não sai. Aqui ela voltou pra o choco, novamente, ó. Não tem jeito. Agora a que tava ali, saiu. Essa que tava aqui, ia pra um ovo sair. Mas a do choco, ela voltou. E a outra continua lá, ó. Bom, meus amigos, então ficamos por aqui. Um forte abraço. E é isso aí. Não vamos esperar a galinha pular o ovo não, que tá aqui demorando um pouco. Depois, quando ela cantar, eu venho aqui. Se um dia você tiver a oportunidade de comprar uma fazenda e criar galinha, você acordar cedo, dar de comer pras galinhas, colher ovos. Isso é muito bom. Beleza? Então, abração. Fui. Tchau, minha gente. Fui. Abração. Deixe seu like. Comente. Deixe o seu comentário aí embaixo. Tchau. Fui.